Oi, Alberto, tudo bem? Boa tarde. Alberto, qual sentimento se sai hoje aqui da Arena Corinthians, um atlético que, pelo que a gente acompanhou na transmissão, mais uma vez teve a interferência da arbitragem no resultado? Boa tarde a todos. A gente não vai arrumar nenhum álibi, nenhuma desculpa, porque cometemos alguns erros que nós temos que estar muito atentos. É importante a gente lembrar disso aí para a nossa caminhada até o final da temporada. Mas eu não entendo, depois revendo o lance com calma, por que o árbitro não é chamado, por que o VAR não está fazendo o papel do VAR? A gente não entendeu depois ali no final, porque existem as regras para serem colocadas em prática. O VAR existe para ser revisto um lance duvidoso e ficou claro ali pela regra que não foi pênalti. Então, a gente fica sem entender o porquê que não teve a chamada do VAR para o árbitro rever o lance e aí, com certeza, ele não daria o pênalti. E eu não entendi também por que o pessoal que está lá em cima no VAR não passa para ele, que não existiu o pênalti. O Marcinho está com o braço apoiado, ela bate nas costas dele, passa perto do braço e eles dão o pênalti. A gente, sinceramente, repito a todos os ouvintes, não é desculpa, é só um fato que o VAR veio para minimizar erros que acontecem, que os árbitros estão sujeitos a cometer. Agora, Alberto, sobre a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro. É inquestionável a temporada espetacular, o Atlético bicampeão da Copa Sul-Americana em uma final de Copa do Brasil, mas, com certeza, ninguém imaginava internamente essa situação no Campeonato Brasileiro. Como que isso está pesando dentro do elenco e em você mesmo, assim, Alberto? A gente já vem falando da importância de nós somarmos já há algum tempo. É lógico que algumas partidas nós tivemos que ir no limite físico, mental, algumas vezes trocando a maioria dos jogadores pelo nosso calendário. Mas a gente vai, agora, nós vamos nos preparar muito forte, nós estamos ganhando alguns dias aí essa semana, é quase uma semana cheia, depois de muito tempo. Não é uma semana cheia, mas é quase. Para nós, primeiro, recuperarmos bem os jogadores, física, parte física, mental, para prepararmos para essa grande decisão, que é mais uma decisão. A gente tem chamado de jogos decisivos para a gente no Campeonato Brasileiro também. E esse será, sem dúvida, um jogo muito importante para que nós somemos e nos aproximemos depois ali de números que vai nos deixar tranquilos. Agora, Alberto, como é que tem sido para você, porque o Atlético faz todo um planejamento, fez durante toda essa temporada em relação a Copas e Campeonato Brasileiro, ter que, logo depois de uma conquista da Copa Sul-Americana, ter que colocar duas vezes seguidas o time titular em campo. Agora ganha esse descanso, mas como é que está sendo para você equilibrar isso? Como é que o Atlético chegou nesses dois jogos contra São Paulo e Corinthians? A gente já sabe, eu gosto de deixar muito claras as coisas, que a gente não está arrumando desculpas e nada. Mas, até ontem, no modo de falar, nós estávamos em três campeonatos. Então, se como nós temos essa tensão grande no brasileiro, nós temos que, infelizmente, acabar colocando os jogadores que vêm aí de uma sequência muito forte, se tratando de final, se tratando depois de um jogo difícil fora, nós pegando com a tabela até dois jogos fora de casa depois da conquista. Então, assim, os jogadores têm sido muito guerreiros, os jogadores têm se dado ao máximo, eles têm sido muito, têm sido uma equipe muito, muito sabendo da responsabilidade, do sacrifício, todos eles, e vamos para mais um jogo agora, com alguns dias a mais, que é pouco tempo, que não é nenhuma semana cheia, mas que vai nos dar algumas horas a mais para recuperá-los. E, como eu sempre digo depois, depois analisar com calma quem serão aqueles, em todos os quesitos, tático, técnico, físico também, quem vai iniciar essa partida contra o Cuiabá. Agora as perguntas da Monique e Vilela da Rádio Banda B. Oi, Alberto, boa noite. Assim como no jogo contra o Bragantino, aquele jogo lá em Bragança Paulista, vocês optaram por iniciar com o Christian jogando um pouquinho nessa função de frente. Você podia explicar para o torcedor qual que é a intenção de ter o Christian nessa função e por que você decidiu e optou pelo Christian para substituir o Terence hoje? Olha, a gente estava com alguns jogadores em estado de alerta. O Cittadini, o Terence, que estava com algumas dores no adutor e o próprio Nicão também. Por causa da sequência que nós já falamos, por causa desses jogos seguidos e jogos, além do pouco tempo, têm sido jogos decisivos, jogos muito importantes de um desgaste muito grande. optei pela entrada do Christian, porque ele já tinha feito bem essa função também na própria partida que você citou e com essa, com o o Davi, até poderia colocá-lo como titular, mas eu optei por ter um jogador mais descansado naquela posição, já sabendo que outros estavam um pouco em estado de alerta, como eu falei agora. Já tinha feito uma boa partida naquela posição ali e por isso eu optei por colocar o Davi durante a partida. Alberto, você até já falou um pouquinho para a Nádia sobre isso, mas você tem dimensão da importância e do que vai ser essa semana numa briga que o torcedor não imaginou que iria acontecer, que é contra as últimas colocações. tem noção do que precisa ser feito essa semana, de como tem que ser tratado em meio ainda até, querendo ou não, faz uma semana do título da Sul-Americana, um momento de ápice do clube na temporada, mas tendo que brigar contra as últimas colocações na tabela de classificação? Foi o que eu falei para a Nádia, o Monique, a gente já vem falando, eu particularmente já venho falando já há algum tempo, alguns dias, da importância do Campeonato Brasileiro, que nós estamos focados no Campeonato Brasileiro, é lógico que vem uma sequência forte, algumas vezes fomos prejudicados por não ter esse tempo hábil para os jogadores se recuperarem e eles estão se dando ao máximo, como eu falei, estou muito satisfeito com a entrega deles, mas é o preço que o clube está pagando por essa temporada espetacular que tem feito, se tratando de campeona sul-americana, finalista da Copa do Brasil e você acabou, alguma coisa você acaba pagando, mas repito, a gente vai ter uma semana muito, alguns dias a mais, algumas horas a mais para nós recuperarmos bem todos e irmos muito fortes contra o Cuiabá na sexta-feira. Ainda em cima desse jogo, Alberto, são dois jogos em casa, contra Cuiabá e contra Palmeiras, qual vai ser a importância da torcida nesse momento? A gente viu uma torcida que invadiu Montevidéu, só que agora é um incentivo por uma situação diferente, queria que você falasse isso, da importância de se ter uma arena lotada nos próximos jogos para acabar de vez com essa questão de zona de rebaixamento. Eu sempre falei também que o Atlético ele é muito, muito mais forte com o torcedor, muito mais forte com a arena lotada, com a arena cheia, como fazendo um verdadeiro caldeirão ali. Então, nós vamos precisar muito do torcedor para que nos apoie, nos incentive, incentive os jogadores que seja aquele 12º jogador em campo, porque o Atlético é muito mais forte quando está perto do torcedor.